Bom, como eu tenho uma unidade de cada desses monges, eu vou te dar uma de cada para você brincar, tá? E é a maga. Deixa eu ver se tá caro. Vamo lá. Aparece gravador. Bem gravador. Isso! Apareceu. Deixa eu dar uma olhada nesses monges aí. É, eu também vou ver. E meus menestres, quem aqui atrás toca na viola, hein? Pra galera. Esses aqui são os monges. Eles são os monges mesmo? Sim, pô. Esse aqui é muito louco, o tamanho do escudo desses caras, velho. E os cavaleiros aqui da espada nascente. Eles são praticamente iguais aos cavaleiros que eu tenho. Sem a reiskin. Eita, o que que eles tem os canudos? O canudo é o violão, mano. Não, o Great Appons aqui. O Great Appons, cadê? É um porretão, né? Tipo aquelas espadas de torneio. Espada de torneio quebrada não serve pra nada. Mas pra você bater em alguém serve. E os caras da viola, viu aí? Os cavaleiros? Eles vão tocar um sertanejo universitário pra galera ficar animada. Não, esse aqui tá com uma vuna. É a cavalaria que tá atrás da infantaria. Deixa eu ver aqui. Pode pôr suas duas cavalarias na direita, que eu tô com duas na esquerda já. Por que que tem um violão na sua cavalaria? É porque se você olhar aí os status dele, abre as informações da unidade. Lá embaixo tem ali uma aura que eles dão, que dá 18% de ataque corpo a corpo, 10% de liderança e 5% de recarregar. E deixa as unidades imunes da psicologia. Então é só você clicar em ativar a informação da unidade ali embaixo. Aí você põe o mouse dentro. Tá bem bom até. Essa unidade pode aprender orações para reforçar. Segunda unidade. Imune a psicologia. Ah tá. Não é pra ele lutar, só pra ficar dando uma animada na galera. Comecei hein. Nessa carruagem eu acho que eu não consigo treinar ela. Não. Não com a cavalaria. Mas ele tá bastante cansado. Nossa, minha infantaria vai destruir a dele. Toque a viola aí meu bom. Nesse mesmo. Não. E a unha. Próxima vida eu quero que inverta o esquema. Eu venho como gato e ela de humano. Eu ia ter tanta unha nela. Bom eu não vou alcançar esses salteadores né. Então é melhor a gente se posicionar aqui. E ir pra cima da infantaria. Ih ficou de costas. Pra arrumar a formação tomou. O meu tá dando um erro agora o diálogo. Tá dando você da outra vez agora... Vamos lá monges, expulsem esses hereges da terra da dama Não esquece de tocar o sertanejo aí Vamos ver quanto vai o ataque corpo a corpo da galera com a aura Oh, aumenta bastante Pelo menos uns 8 a 10 aumentou Tá bom, normalmente não tem nada Fora que os monstros estão ainda abaláveis, pelo menos os de escudo grande É o cavaleiro que tá tocando Eye of the Tiger Pra dar aquela animada na galera Tem uma música do Rock Balboa, alguma das duas que tá tocando Uh, doidoi né? Mas tem 5 de ataque corpo a corpo, será que eles são fortes? Pra perseguir pelo menos Viu como é legal exércitos customizados? Porque imagina se fosse simplesmente escudeiros de novo, ele tá exército igual do Albrecht Uh, eu não gostei mais do Albrecht Não, mas do senhor beleza, eu tô falando do exército inteiro Então, sabe o que é toque? Eu tenho que ser de fazer todos os exércitos igual Uh, que correu Ele está em marcha, então não vai precisar perseguir ninguém Aqui tá lutando ainda Ah, tem os salteadores Acabou Ah, nem fizeram nada no exército dos monges Os monges é zico demais Vamos executar os prisioneiros aqui Esses hereges Isso que eu só tô falando do início Posso falar aqui o dia inteiro Ah, esqueci de apertar o que Achei que não tinha carregado Tchau, freaky Não, a gata mudou de posição Ah, o outro está indo lá para o cemitério de Dracarys Outro exército É, a gente está infiltrado na nossa gravação aqui Acho que é a gata A gata está trabalhando para os vampiros, já falei Os scavens... Ah, olha que maldito A hora que eu tô vindo para os scavens, eles estão voltando para a minha cidade Oh my, que bicho chato É que eu tô indo para os scavens Agora eles estão indo para cima da minha cidade Eu tenho quase certeza que eu não vou alcançar eles ali Agora eu vou cobrar Mesmo que não se aceitaram ainda Acho que você vai ter que voltar para atacar eles É Toda vez que eu estou movimentando para algum lugar acontece uma coisa na minha cidade E tem que voltar, tá difícil Você não consegue? Os anões, tá Quando o Gilon voltar eu posso deixar ele atrás e avançar com o Albrecht Você não tem aquela mulher que estava recrutando lá? Não, ela era só para passar o exército para o Albrecht Sim, mas ela tinha um meio exército Eu tirei tudo, porque senão eu ia ficar pobre Nada 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 Você está em Beef Bard, vai demorar para chegar lá É Volta para cá, Felipe Coloca alguma coisa que beneficie os peregrinos Tem Artilharia Milícia Infanteria corpo a corpo É esse aqui E aí beneficia todo mundo E aqui Apareceu o caos? Eu acho que apareceu no 100 Não está nos 50? Acho que dá tempo de bater no que quiser Tá, vamos ver se o Albrecht alcança os caves agora Alcança, beleza Então Vamos começar essa batalha infernal Contra esses ratos Está em marcha ainda Maravilha Acho que vai ser ótimo Se quiser a gente pode cortar uns ratos A milhão aqui Mas a gente vai lutar em prega esquerda de qualquer jeito Então tanto faz Fugiu? Fugiu nada Está em marcha Eu acho que ele tinha uma tropa boa Ganhei uma bandeira Deixa eu ver qual que é Antes de apertar o key Ficou uma tropa boa ontem, só rataiada É Ah, a rataiada é boa Ah, executa Esse acho que era o único exército deles Porque a força deles estava bem baixa Eu acho Ou ele deve ter algum ainda Então Os vampiros também Estavam bem baixa Tinha 3 quick tech É Bom, carcaçona tem guarnição Se precisar defender O que temos aqui Ahn O que temos aqui Tô louco Aumenta o decreto Aumenta o decreto A eficácia do decreto Do dever do camponês Que é bom Que é o que eu tô usando praticamente em todos né Eu acho Aumentar o limite? Aumenta a ordem pública Fica ali com a tributária E o crescimento Do decreto Ahn Acho que vou tirar a fada feiticeira desse posto aqui Torcer para não ter a rebelião né Deixa eu ver se eu tirar ela quanto que fica Menos 3 Menos 8 É Tem guarnição ali agora Talvez dê para defender Você não Quer tentar conquistar a caraquisita? Não Deixa isso quietinho Desceria até a província Ahn Falando o seguinte Deixa ela aqui Em carcaçona Eu vou botar aqui Alguém para cuidar Algum dos outros senhores lendários Que eu liberei Deixa eu ver Tem o Teodric da Brione O Hagen Degisorelx O Tancredo De Quennevis Ou Folkard De Bontforge Ahn Acho que vou com Folkard Nossa tem um senhor aqui Que ele deixa que a corrupção vampírica Não afete a ordem pública Na província do local Interessante Mas vamos com esse aqui Que ele parece ser o mais diferente Realmente Ele parece um cavaleiro do Forerunner Esse cara aqui E ele usa uma massa também Nossa adorei Vamos pegar Não dá para pegar arqueiro Que estourou a economia Só fica aqui dentro Para você proteger Eita Como é que parece mesmo? Ahn Aqui para o Paladino Coloca Treinamento Para as galera Ganhar experiência Leonese Não vou melhorar você agora Quanto de crescimento falta Para melhorar Bordelot Dez turnos Nossa Então acho que vou melhorar o Pozo Da Pedra Negra Se bem que aqui não está quase gerando dinheiro Então deixa Ahn Carcassone Melhorar vocês é interessante Melhorar Brione também Para botar uma guarnição ali Caso que eles ataquem Acho difícil deles atacarem ali Vamos melhorar então Um Carcassone aqui Próximo turno é pegar a Bill Bali Beleza Ganhei 1500 De mandar o cara lá Ah tá Tem uma batalha lá Ganhar o amuleto do ouro do mar O exército do Baltazar É Tá estourado aí Pra fazer busca Ahn Tô errado É o que eu vou trazer lá pra melhorar Você pode até chegar em Outdoor Você pode recrutar alguém lá atrás e deixar recrutando igual eu fiz Deixa alguém em Grumburgo montando o exército pra você Aí depois só troca Segurar a hora do YouTube E um deles resolveu aqui atleta Saneamento militar mas eu não ataquei Você bateu na rebelião não bateu? Ahn Não acho que foi Eu não bati agora Não teve prof não Sei lá então Já apareceu aí Já apareceu aí Vou baixar aqui Agora escarjoa aí Muito de paz pro vampiro Acho que vou fazer exatamente isso que você falou É melhor porque depois só passa uma idade Não tem nenhuma mensagem Vou mandar pro cara aqui só Pra topar Eu vou vasculhar a ruína Por que não? Tá Vamos ver se tem algum exército Mas sem exército Como devemos proxerar? Paios Ok Mas sem exército Há tá É que eu tava exército Então vamos ver se tem algum exército Vamos ver o senhor aqui Eu sou príncipe e empereiro! Eu vou melhorar uma cidade aqui Eu vou destruir isso aqui O Borsell já melhorou? Um turno Outdorf um turno também Então eu acho que eu vou guardar esse No próximo turno eu já faço aumento Ah não, vai ter que Sacanho, eu vou gastar tudo de novo Acontece Tá, mas eu acho que eu não preciso do Teodoro É bom você levar o Teodoro só para destruir o Ford de Jacob E aí você vai destruir os vampiros E aí você não precisa mais dele não Eu vou atacar no primeiro Você consegue ver o que eles tem no exército? Metade mais ou menos Não quer testar seu grifo em batalha não? Ah, droga Não dá para mudar Agora já foi Aparece raro Pode não Pode não, o que? Eu vou comer churrasquinho dele Alguma coisa que não deve ser comida, com certeza Então adicione a esse fator a corrupção do caos em causa mutações Aí você vai ter um resultado muito bom Ah, eu não consegui me aguentar nessa Ah, ele tem Ah, ele pode se dedicar A um, como fala? Deus Ah, um Deus Ah não Caralho O que eu vou espantar essa gata Acho que eu não vou fazer isso com ele Eu vou desbandar depois do exército Pelo menos metade Ah, eu tenho que paguei o dinheiro Normalmente eu vendo, né? Os caras Pois, meu senhor aqui Depois ele pode usar uma espada grande Por que eu ia ter que colocar a massa muito louca dele Para botar uma espada Que todo mundo tem Não faz pergunta difícil para mim Que legal a massa dele, velho Uma morning star Apesar que a arma que eu sempre usei Em média Arma medieval é a De luta Qual? Massa de luta Ah Essa que ele tem mesmo Essa aí vasculhou uma grita lá Valeu A da que eu mais gostei A que eu realmente gosto As Byhander Que é A espada que os montantes usam Aham É uma espada de duas mãos Ela tem 1,80m E pesa um É só uma espada de 1,80m No meio da batalha Você olha o cara Você nem precisa fazer força Você solta ela O peso mata Ela é leve Ela só é grande Mas ela é leve Foi isso que ela disse Eu gosto dessa e gosto dos manguals Conhece o mangual? Sim Conheço a coisa do Ragnarok Eu acho muito bonito O mangual Eu gosto bastante De alabarda Porque alabarda É mais ou menos É igual A Svihander Acho a Svihander Mais bonitinha Olha o Durth Declarando guerra A noite Tadinhos Tomara que tome A cidade deles Eu só fico com a última Bom Nenhum skamist Teleportou Para a minha província Excelente Enquanto estiver assim Está de boa Kislev Quer que eu participe Da guerra Tinha saco de ouro Eu acho que eles devem ter pegado A cidade da Tileia Porque não tem exército Em Pragas Cave Não tem exército Nessa província De Bilbali Então Ali não Marisca Então Acho que eles pegaram A Tileia Ali embaixo Menos Sartosa Porque Sartosa Está vivo Não sei se você viu Ali Uma Frida Qual o nome da cidade Ali agora Magda Magrita Magrita É Eu revelei Ali pra você Sim Eu até agradeci Agradeceu Não vi Sim Estou ficando louco I can feel I can feel Vamos lá Vamos lá Para Bilbali Finalmente recuperou a província Cuidado Agora é pegar a província inteira Por que não? Você já está avançando por ali? Eu vou Eu vou pegar para a game Eu vou subir Batendo Rennes Fluteiristas Lá onde está Sartosa Eu vou bater em todo mundo Tinha no caminho Vai atacar Se você não vai Não paro de cobrar renda aqui Por enquanto Você não vai atacar meu vassalo Seguidor de Nagashi? É Você sabe que eu já estou em guerra com eles Naquela hora que eles declararam guerra Nos Que os meus aliados declararam guerra nele Então Quanto você está ganhando de contribuição de vassalo? Só por curiosidade É porque eu achei que ia me dar renda Não É quanto você está ganhando? Valeu para mim Deve ter esses 50 O que? Com eles? É contribuição de vassalo na renda 52 Olha isso Tá aí como a caramba Então Eu achei que ia ser uns 500 Pelo menos 500 por turno Não valeria a pena Esse cara não ganha dinheiro Eu nunca joguei com eles É por isso que vocês foram morreres em vassalo Acho que esse dinheiro aqui não vou gastar não Já está bom de fantaria ali Gilon, meu querido Volta aí A gente precisa de você Deixa eu tentar pedir paz com os elfos aqui Ver se eles já quitaram o fogo Olha só Alta chance Eu vou exigir quem então Eu tenho muito mais força que eles Eu tenho muito mais força que eles Por isso que eles estão aceitando Aceita aí se não está com fogo nessa floresta Essa aqui não quis pagar tanto Só vou baixar um pouquinho Você tem que pagar pela força do cagaço que vocês fizeram passar Eles nem te atacaram Pois é Pois é Mas essa tensão de eu não saber se eles vão atacar É a força do cagaço Beleza Eu posso tirar uma graninha aqui Uns 2 mil Beleza 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 Está em brione aqui Acho que eu vou ter que tirar uma construção Saber que eles não estão atacando Estou com medo de não conseguir guarnição e eles atacar Mas vou confiar que eles não vão conseguir nem passar de carcaçona Quanto que é para melhorar meu barquinho 4.800 Próximo turno Então normalmente eles fazem isso Só para avisar Não vai atacar não Confio Quem subiu de nível Normalmente eles ignoram a capital Então eu vou atacar eles antes de eles chegarem na outra cidade Porque o Gilão já vai estar perto Eu acho Eles nem tem exército ali ainda Então não dá para eles passarem pelo subterrâneo Acho que é só isso Só que vocês vão colocar nível 3 da cidade para ganhar murada Não sabia É a Bretonha é Só que aí fica sem guarnição Facção encontrada Tribos machados seminários Onde está isso? Nossa Eu tive um cagaço agora O que? O FPS estava em 27 Eu achei Ela deve ter parado Sem querer assim Ela te assustar bastante Mas Se você olhar perto Lá de Salsenmund Tem um exército de Norska Pertíssimo de você ali Do outro lado do mar Não é Norska Ah sim Deixa aí Deixa aí Deixa eu ver se dá para recrutar Os cavalos ali Pelo menos As duas cavalarias Essa armadura desse senhor ali O EGIL Também é muito da hora Beleza Não tipo O Salsenmund Ele tem uma boa Atenção Entre astra Tem um outro exército ali do lado Se ele atacar Eu posso Me defender Você vai para casa Mas ontem de manhã Eu fui fazer exame de sangue Eu sinto como se a mulher Tivesse tirado meu sangue Com uma navalha Ele está doendo até hoje Rebeldes de Kislev Eu acho que destruíram os Os vampiros Eles devem ter algum exército ainda Que não sumiu a facção Vê se eles têm cidade Na diplomacia Não Então daqui a pouco Eles aparecem Se matando em algum lugar Milícia livre? Ah com certeza Ah não Que absurdo Você tirou a milícia livre 10 unidades Só para permanecer Agora Ah Drakenhof Está com a Ordem pública De mais 10 Deve ser por causa do exército É Por causa do exército Mais esse aqui Esse aqui É esse aqui Beleza Corrupção já está para menos de 60 75 Vou tirar a tributação agora Vou colocar aí a imaculada Não vai ajudar muita coisa Até eu conseguir construir Aquele negócio que você falou Ah verdade Eu ia melhorar não Tem que deixar tudo as construções Você consegue aguardar essa Tríbole dos machados sanguinários Ou não vai aparecer para você Ou não vai aparecer para você Deixa eu ver aqui Flagellante Ah tá Essa tropa Meio bosta aqui Foi na balada Mas só tem isso também E frenesi Só isso Pô frenesi é muito bom Ela é tipo uma milícia livre Ataque nas costas Ataque nas costas Ataque nas costas Qual que você falou É a tributação dos machados sanguinários Se você consegue ver onde elas estão Está no sul dos anões Perto de Nagashi De boa então Deixa eu ver quanto que eu preciso Finalmente eu vou pegar a artilharia Vai clicar E liberar os dois cavaleiros Semigrifos Ataque nas costas Ataque nas costas Ataque nas costas Ataque nas costas Altar de Sigma Eu acho que não vou fazer Ataque nas costas Melhor dos heróis Você conhece essa carruagem deles? Que carruagem? Luminark? Luminark de Ishii Esse bicho aí Ele dá dois tiros E mata um herói Legal Olha o monstro É bem bom Tem um regimento Anomado dela E eu tenho Também Castelo de Hicksguard Eu não fiz Hicksguard ainda Acho que não Só cavaleiro do império Mas tem uma construção Da Hicksguard Mas você não recrutou nenhum Eu acho Não Tem a construção Ah tá Eu tenho a construção Mas não fiz até agora Sabe quando Você quer dar um Soco na própria cara? Eu tô aumentando Aí o Harts Você pode bater nos Orcs Ali também Lá que tá com o cara Giyong Tem o Orc lá em cima É que até eu segurar Aquela Ordem O Drakkenhoff Deu meu moral É Provavelmente tá dando Bastante dinheiro Um dos benefícios dele Quando eu peguei esse cara Eu acho que é nível 3 Quando você coloniza Também tem aqueles bônus Lá de renda Para as províncias de Jacenzo Caramba Ou é só para os vampiros Quando você passar o turno aqui Aí você olha Clica na cidade E olha Na descrição Porque até aquilo lá É igual o Altdorf Tá lá Aumenta a renda gerada Para todas as condições Da província Aumenta a renda gerada Das províncias adjacentes Eu não consigo ver Agora Porque tá Depois você vê Ironicamente Os seguidores de Nagash Tem a mesma Mesma força que você? É Pelo menos aqui na barrinha Tá Exército de graça Alguma coisa Deve custar os exércitos Não custa nada A única coisa Que os líderes da tumba Tem que limita O exército deles É que eles podem Recrutar uma quantidade Específica da unidade Então por exemplo Se você quer recrutar arqueiros Tem que conseguir A construção Que aumenta A capacidade De recrutar arqueiro Em dois Aí você pode recrutar Dois arqueiros As unicas unidades Que é ilimitada De você recrutar É os piqueiros dele E os soldados Guerreiro esqueleto Normal Deve ser as unidades Mais básicas É Mas os piqueiros Ainda é muito bom Quisito Não te atacou Aí não? Não Pelo menos Eu não vi Nenhum exército Você tá dando visão Lá também Não tem ninguém Em pregas que É mesmo Só se tiver Em tombaram Aí você Verifica lá Pra mim É É Oficio da floresta Declarando guerra Nos anões Ainda bem que eu não aceitei a aliança Que eles pediram a aliança Senão Estava na guerra Agora É só recusar Mas aí você fica desconfiado Na diplomacia Fazer aliança E não ajudar na guerra Mas é Porra Isso Deixa pra lá Só um olhado Que você precisa Eu não vou alcançar Uma grita nesse turno Então Só vamos ficar perto Então Aí do seu ladinho Do exército Hum Tem uma batalha pra mim Aqui nessa região? É Do lado Esquerdo Do seu exército Aqui não aparece Eu tô melhorando Meu barquinho aqui Pra melhorar O negócio das catapultas E o bombardeio delas Mas vai demorar ainda Então Tá dizendo Que o exército Muito fraco Mas com certeza Tem reforço É O reforço Ele não mostra aqui Só o exército O exército Tem espectro rei Um Mago Um guarda da tuba Com arma grande Três guerreiros pretos Dois pequenos E dois cachorros Lobo terrível Cachorro magrelo Vou pegar mais um monge Inabalável Que eles são Minha linha de frente Se bem que eu vou mexer No exército do Gilon Depois Então deixa eu ver Esse exército aqui Tá bom Por enquanto Pra bater em North Que é suficiente Esqueci de ver Tá vendo aí o negócio Que eu falei pra você Dê que em North Não Era outra coisa É que assim O clã Grunge Ele só Se ele tiver apenas Uma A cidade ali De novo Eu posso Tomar Mas ele tem Caraca Não sei o que Opa Deixa eu ver aqui Não Ele tem seis cidades Não Onde Aonde que eu vejo isso mesmo? Clica lá em The Geekhoff E põe o mouse em cima Da cidade lá Acho que não tem não Capitão da província Informações Quando você põe ali Que a renda gerada Tanto Ordem pública Tanto Eu achei que Tinha igual Outdorf Antes que ele tinha Outdorf Tem aquilo ali A renda gerada Por todas as construções Mais 45% Para as províncias Só que eu acho Que só funciona Com os vampiros Porque quando você Tá com ela Com os vampiros Aí tem esse bônus Não Não tem mesmo Outdorf Outdorf não tem Outdorf tem Tem aqui a renda Apenas Então Mas se você colocar O mouse em cima Do ícone Lá do nível Da cidade Você vai ver Que tem ali Renda gerada Para todas as construções Mais tantos por cento Ah tá Ali é Que isso aí Você tem com os vampiros E The Geekhoff Quando você joga Não tô achando Não tô achando isso Você não achou Em Outdorf Não Onde que é Então clica Na cidade Outdorf Agora põe o seu mouse Em cima do nível Da cidade Lá nas construções Nível da cidade É que tá ali o 4 Que tem então O que que tem Bárbaros salteadores Piqueiros salteadores 3 salteadores Um caçador salteador Um salteador montado Eu acho que com o exército aí do Albrek é meio difícil Provavelmente ele vai me cercar Cercando ele perde Porque daí É Dieter Schaffen Tem uma quantidade Aqui cadê boa Deixa eu colocar aqui Vai lá Do you know who I am? Faz esse Em Outdorf Tem que fazer Uma construção E eu não lembro qual Ah tá Lembrei Era Ricksguard Ah tá Esse aqui também libera Ricksguard Castelo de Ricksguard Ou eu faço Outro Ricksguard Lá Na Na Cidade Menor Qual será que eu faço? O importante É fazer Ricksguard Nem sei se eles Estão tão fortes Agora No mod É mais forte Que os Cavaleiros do Império Não muda nada Os status Dele no mod É porque Se eu fizer Eles agora Não vale a pena Porque eu devia ter feito Um mínimo de meses Vou fazer o semigrifo É mais fácil Mais forte Eu acho Também Só ficar com uns 2500 Pra fazer No próximo Beleza Um Não Se eu fizer A outra Cidade Que pediu A Praga Escaven É deles? Não Eu vou no Tobaru Ali Eles pegaram a Miragliana Está ruim Ali É ali que eles estão Então Deve ser o último exército Dando para chegar Em Praga Escaven Sem eles pular Para Carcaçona Já está bom Deixa eu só tirar Uma construção Aqui Faz ele Tira Já Oh Caramba Tá Deixa assim Ué Ah tá Eu ganhei um nível Nossa Apareceu quatro Notificação Não é quando você está Jogando com uma facção Há muito tempo Mas tem tanta cidade Que você passa o turno E tem vinte notificações Pra você fechar Mais ou menos isso Estou chegando em outdoor Ficou mal Eu esqueci de fazer Um recrutamento Pra ele O que que tem O que que está faltando Né? Cinco Cinco Enfantarias É o que eu tenho É o que eu tenho Caramba Vai lá Conde Conde o que mesmo? Não Não Esqueci o nome Não é Conde Eleitor Imperador Quem que é o Conde Eleitor? Todo mundo Das outras províncias do Império Então eu vou tirar Vou tirar esses pistoleiros Acho que o Patriarca Supremo É o Volkmar O Esqueci o nome do outro cargo O da Artilharia Como é que é o nome? Enfim Aí esse da Artilharia é o Baltazar Aí todos os outros senhores Das outras facções do Império São Condos Eleitores Inclusive Xlevi Que participou da última eleição Pra eleger o Calo France É meio estranho essas coisas É Como se fosse uma democracia Só que Todo mundo Só tem um voto E mesmo assim Deram rebelião Quem é Aqueles rebeldes do Império? É Ah, isso aí é porque Tem gente que não apoia o France Não foi todo mundo Que votou nele O Boris, por exemplo Era pra ele ter ganhado Ué, então como que o France ganhou? O Kixlevi Votou no France Aí aqueles rebeldes Pelo menos aqui no jogo Diz que São rebeldes De Midland É, também O TABLAND ele manda Exército de reforço Acho que é TABLAND, né? TALABHIND TALABHIND A cidade é TABLAND? O TABLAND? Alguma coisa A cidade é TALABHIND A facção é TALABHIND É, isso Eles mandam um exército de reforço Sim, tem até aquela missão Lá no começo Que você Embosca dois exércitos Olha o Escape pedindo paz Ah tá Pode confiar Que vai ter paz Sim O ruim é andar em Pregscape Porque é um inferno Se ele dá dois passos ali Acabou esse movimento O Reino do Sul Só tem uma cidade Tu não quer gravar a sala ou não? Não, tio Tu não quer, tá? Pelo menos paga aí Se não quiser pagar também A gente tem um jeito Se essas tropas eu aceito Só não quero aliança Para não entrar em guerra Com os elfos Só preciso ser aliado Seu e da galera Da Bretonha lá de baixo Mas é que não dá vontade De espancar esses elfos Dá muita vontade Mas só de pensar A dor de cabeça É que você alia Um com o outro Ah, você pisa ali Vem todos os exércitos De você Normalmente eu não tenho problema Fora que são um exército De 19 arqueiros É Eu nem me lembro Aí você olha Que maravilha Tem uma cavalaria boa Morreu Não, e o pior Que a maioria Dos elfos É sempre terreno Aclives Ou declives É neve Neve não Árvore pra cá É Não tem uma boa Mapa pra poder atacar Tô chegando Pregscape Automática É Automática Até Pregscape Só vou lutar lá Ei, não quer baixar aquele exército Por olho Pra gente espancar os elfos Aí eu mando o Arquileitor Você não tá em guerra com um deles ainda Não, eu já fiz paz com todo mundo Ah tá Achei que você tá em guerra Ah, você chegou com outro exército ali Pesquisa Coloca isso aqui Aqui tem pra botar a guarnição Ou é só nível 3 Nível 2 já dá Que horas que é? Nossa, 18 horas Passa só o seu turno A gente encerra por hoje Ah, aquela raspei o cabelo Tem uma construção especial Aqui em Magritte Com a Bretonha Acho que eu vou deixar Convertendo Durante a noite Esse mármore aqui Não vai ajudar muita coisa Sete turnos Pra crescimento em Mordelô Esse aqui vai reduzir A manutenção da cavalaria Então pega Milbali Não sei se eu quero gastar dinheiro com você Acho que eu vou Ah, sei lá Espera o outro carinha Antes de chegar lá Já tá quase perto Pra recrutar algumas unidades Miga, acho que nem precisa recrutar unidade Pra bater em Skaven Não, pelo menos Coitado Coitado Eles são bons Vasculha lá Miragliano pra mim Depois Miragliano Do lado de Praxs Cave Eu acho que eles pegaram Zaraxil Também Da província do clã Grunge Tá com ruína Olha o clã Aê clã Pegue essa cidade Que eu deixo Mas Praxs Cave É minha Tanta vontade De bater Nos elfos Só não quero enfrentar Os arqueiros deles Ah, então você não tem vontade De bater os elfos Tanta vontade Eu tenho Mas consigo comprar Aqui Um exército deles Aqui já tem Duas viaguardas Um batedor Dois guardas Clareira E isso é o que eu consigo enxergar Eita Caralho 10k A cidade ali Que eu quero Karen Tô pensando Se eu mando Ah, tá Vou mandar o Baltazar Lá na bataca Deixa eu só recuperar A vida dele Dos exércitos Tem duas batalhas Aqui pra vencer Só o Karl Franks Tá Desbanda a sanidade Aqui Chega lá Vai fazer alguns exércitos Perigo também Depois Ah, deixa eu dar automático Aqui contra o Norsk Esse era o circo Acho que eu vou ter que lutar Isso aqui Se a gente salva Eu luto no próximo Pra começar Já com a batalha Você salva ou eu salvo? Você vai ter que clicar Alguma coisa Pra eu salvar Clica pra lutar E eu salvo Ah, tá É, você salvou Aí também Melhor você Porque Aí você salva Aí a gente fecha Acho que é só você Que consegue salvar Eu salvi Eu salvi Eu salvo